A precipitação do governador de São Paulo, João Dória, com relação à vacina chinesa chamou a atenção de muita gente. A tentativa de empurrar o medicamento a qualquer custo levantou muitas suspeitas, que agora vieram à tona. Veja que num ato de desespero ele afirmou que iniciaria a vacinação em São Paulo mesmo sem autorização da Anvisa, que é inaceitável porque a agência de vigilância sanitária tem como função principal a promoção da saúde da população. Ela atua no controle sanitário de diversos produtos, entre eles medicamentos, alimentos, cosméticos e quaisquer outros serviços que envolvam risco à saúde. Ela estabelece normas e padrões, ela concede registros a produtos e tem o poder de proibir a fabricação, distribuição e armazenamento dos produtos que possam causar danos à saúde. Mas o governador João Dória, o seu secretário estadual de saúde, Jean Goristen, e o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, achavam acima de tudo, de todos. O governo federal, o Ministério da Saúde e a Anvisa para eles, pareciam carta fora do baralho. Mas as trapalhadas protagonizadas pelos três foram tão surreais que o feitiço virou contra os feiticeiros. O ápice dessa coleção de irresponsabilidades aconteceu quando a Anvisa exigiu a documentação para aprovação em caráter emergencial do medicamento, que inicialmente veio da China, que segundo o trio seria produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os constantes adiamentos para a entrega de informações exigidas pela Anvisa, e a pressa em vacinar todo mundo, e também a pressa em vender a vacina para outros estados e até países, acenderam uma luz amarela, e essa luz ficou vermelha quando a eficácia da vacina Coronavac foi divulgada. E o pior, né? A declaração do secretário de saúde de São Paulo foi catastrófica. Ele disse que não é hora de sermos tão cientistas como estamos sendo agora. O mundo está sendo cientista, mas ele está respeitando a vida, ele já está vacinando. Nós temos que seguir critérios de segurança, mas devemos iniciar a vacinação. Para quem só falava em ciência, essa declaração foi desastrosa. Uma pressa muito estranha e, de certa forma, justificada, depois que a eficácia da vacina chinesa ficou em 50,38%. Só que parece que esse número foi manipulado para que ela não ficasse abaixo dos 50% e não pudesse ser aprovada para uso comercial no Brasil. O médico e professor Marcos Sabri, formado pela Universidade Federal do Piauí, com doutorado em medicina na Universidade Federal de São Paulo, demonstra claramente, sem nenhum viés político, que o Instituto Butantan não fez o cálculo correto para medir a eficácia da vacina chinesa. Na realidade, segundo ele, a eficácia dessa vacina não é de 50,38% e sim de 49,6%. Portanto, ela não pode ser aprovada pela Anvisa porque não atingiu nem os 50% de eficácia. Veja o que disse o professor e doutor Marcos Sabri, Bom dia a todos, aqui o professor Marcos Sabri. Há esse tempo que eu não falo sobre Covid, não falo sobre vacina, mas hoje, diante da divulgação dos dados, da eficácia da vacina do Butantan, eu me senti na obrigação de me manifestar porque a eficácia divulgada de 50,4% simplesmente não está correta. A eficácia correta seria 49,6%. E eu preciso explicar por quê, como é que se faz esse cálculo para que vocês entendam. Como é que foi feito? O Butantan, na sua página, mostra que 3,63% das pessoas que não tomaram a vacina tiveram problemas entre Covid grave, leve, moderado, e 1,83% tiveram problemas entre os que tomaram a vacina, ou seja, reduziu de 3,63% para 1,83%. Essa redução é que é a eficácia. Agora, como é que se mede essa redução? Eles fizeram apenas a relação entre os dois números. Pegaram 1,83% e dividiram por 3,63%, o que dá 0,54%. No entanto, a forma correta é 1 menos essa relação. 1 menos essa relação. Quando você faz 1 menos essa relação, você encontra o número correto, que é 0,496, ou seja, dando uma eficácia de 49,6%. Para ficar bem claro, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a incidência de problemas entre os que não tomaram a vacina foi 10%. E a incidência entre os que tomaram a vacina foi 7%. Só olhando, você sabe que se reduziu de 10% para 7, houve uma redução de 30%. Agora, se fizermos do jeito que eles fizeram, apenas dividindo um número pelo outro, você dividiria 7 por 10, que daria 0,7. Isso eles apresentaram como sendo a eficácia. No nosso exemplo, seria uma eficácia de 70%, que nós sabemos que não é. Então, fazendo da forma correta, é 1 menos essa relação. Então, 1 menos 0,7 é igual a 0,3, que é 30%. Então, é exatamente isso. Eles apresentaram um número que é a simples relação entre uma variável e outra, ou seja, 1,8,3 dividido por 3,6,3. Mas não é a forma correta. É 1 menos essa relação. Portanto, a eficácia correta não é 50,4, e sim 49,6. Qualquer pessoa pode fazer esses cálculos. estão no site do Butantan. Eu apenas me senti na obrigação de chamar a atenção de todos vocês, porque é um tema extremamente importante. Principalmente, porque se tiver algo acima de 50%, ela está acima do limiar de aprovação pela Anvisa. E se tiver qualquer coisa abaixo de 50%, não poderá ser liberada pela Anvisa. Possivelmente por isso, não sei dizer, mas imagino que eles saibam fazer o cálculo da forma correta, mas possivelmente para resultar num número que esteja acima do limiar de 50%, apresentaram dessa forma, mas o cálculo repetidamente, claramente, sem nenhuma meia palavra, está equivocado. Não é 50,4% e sim 49,6%. Aqui é o professor Marcos Sabri, espero ter contribuído mais uma vez para o debate. É claro que a postura do governador de São Paulo, do seu secretário de Saúde e do diretor do Butantan, revelava que tinha alguma coisa por trás disso tudo. E tinha mesmo. Muita mentira e uma grande possibilidade de manipulação de dados. Tanto que o INAD, Instituto Nacional de Advocacia, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o governador de São Paulo, contra o secretário estadual de Saúde e contra o diretor do Instituto Butantan, por supostamente manipularem os resultados de eficácia da Coronavac. E a fundamentação é a seguinte, em novembro de 2020, as três autoridades começaram a divulgar na imprensa um suposto resultado de 97% na eficácia da vacina chinesa, índice até muito favorável para uma vacina produzida em apenas alguns meses. Mas o resultado oficial deveria ser divulgado aí um mês depois. Mas foi estranhamente adiado por algumas semanas. e ninguém sabia por quê. No início desse mês, os três com a euforia que contaminou até a imprensa esquerdista declararam que a eficácia da vacina era de 78%. O que não convenceu muita gente, eu mesmo me incluo nesse rol aí, eu achei essa estatística muito furada. apesar de não ser médico, nada me impediu de ficar com o pé atrás. Mas o governo de São Paulo solicitou à Anvisa o uso emergencial da vacina em caráter de urgência, mas não entregou os documentos que ficaram pendentes. Esses documentos deveriam ter sido enviados em novembro e quase três meses depois continuam pendentes. A representação do Inade cita o artigo 273 do Código Penal. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais acarreta a pena de prisão em regime fechado de 10 a 15 anos e multa. O Inade argumenta que se antes havia sido estipulado um grau de eficácia de 100% para casos graves e 78% para casos leves, a tendência na hipótese de resultado geral seria a apuração da média entre os dois valores que ficariam em torno de 89%. No entanto, isso não aconteceu, já que o resultado de eficácia geral divulgado foi de 50,38%. Isso nos faz presumir que os representados manipularam os resultados originais dos testes da Coronavac e mentiram descaradamente contra toda a sociedade brasileira pondo em risco a vida de 210 milhões de brasileiros. Mas as demais populações de vários países do mundo dos quais o governador de São Paulo estariam negociando a venda da Coronavac. E aí você vê como nós estamos cercados de incompetentes, hipócritas, mentirosos e manipuladores. E manipuladores até de vacina, né? A ambição dessa gente não tem limite. E aí você vê como nós estamos cercados, hipócritas, 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 hipócritas.